Como é que é? Ele tá falando o que? O pessoal do Meia Tuba Se acompanha ele Lógico que acompanha Ai meu Deus do céu Que vergonha Por que, boa? Que vergonha Por que vergonha? Ah, não sei, eu me senti envergonhado Rapaz do céu Mas se a gente fosse Um jogador De futebol Um cara que trabalhava Na televisão Essas coisas assim Eu não sou nada Ele não adota muito O Marco lá O sobrinho Cé, cé, sim Cé, cé Cé, cé Famoso E que Que tá no meio disso aí tudo Das nossas brincadeiras Que nós fazíamos Sabe por que? Sabe por que? Porque macaca 17 Macaca 17 Perfeito Por isso Ó E o pessoal gosta mesmo O pessoal fica doido Eles gostam Gostam Quando você, ó Dá uma cutucada Na onça aqui, ó Você vai com o Gabriel Você vai com o Gabriel morar pra lá? Lá ele não vai ficar me xingando de onça De isso Daquilo E Eu também não entendo ainda Eu acho que sai de jovem Que é o carcanhar de frigideira É É isso, né? É isso, amor Carcanhar de frigideira Agora fica falando Tudo mundo tá escutando Ai, lógico Ele tá filmando aí Tá gravando E o celular passa pro outro Viu o inferno? Claro Passa que nem um Assim, ó Que nem uma lâmpada Assim Que nem um Ele vai ficar E a cidade inteira É, não aceso Assim, isso aí Nossa Saber E até lá Custerina Toda Tem muito Descubra É, parece que ela falou isso Que ainda não foi Não sei quem Não sei quem Precisa pra aprovar lá É 2011, 2012, 2021, 2022, 2023 Precisa? Décimo quarto Por que é isso? Eu pensei que eu queria acessar agora Por causa que ele já pagou O décimo terceiro No meio do ano Você tá adiantando por três, né? É Fazer o quê? Você quer o décimo quarto, ó? Não, tava falando Não tinha o celular Eu vi Você não clicou não O décimo quarto do celular Não, né? Faz seus dados Pra você ver O décimo quarto do celular O décimo quarto do celular Você não clicou não Na hora que falou O avô não é boba não, filho Não tem jeito não O avô não é boba não Não é, avó? É Eu sei que você vai Você não é ator Não é boa Então você nem imagina É, agora tem o fãs da vovó Elza Tem o fãs do vovó Elza Agora tem o fãs da vovó Elza Ai, meu Gostei Parabéns quem fez, hein? Gostamos Ainda bem, ainda bem Ei, cara Essa família é muito linda E também muito oriçada Ei, meu Tchau